No vídeo de hoje vocês vão me ajudar a escolher um jogo pra um desafio Sim, eu vou maratonar um jogo jogando com vocês E eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários Mas como vocês estão falando de maratona, de um desafio Mano, vocês quantas vezes já não perdeu a noção das horas jogando? Você ficou lá horas jogando sem parar? Eu ainda que gravo os vídeos, cara, eu jogo sem parar, eu gravo vídeo sem parar Mano, dá mó raiva quando isso aí acontece Como a gente vai ganhar espaço? Vambora, mano, tá com cima, beleza Então quando isso aí acontece? Tô dando a volta nas costas do maluco aqui, mano Até agora, eu vou pegar ele Preparei Ué, ué, desapareceu Gente, vocês estão me ouvindo? Alô, vocês estão me... Ah, mano, não é pra você voar de novo, velho Não, não pode ser Eu já sofri muito com essas coisas, mas agora eu assino o Team Live, jovem Sim, e ela salvou a minha vida A estabilidade da internet é maravilhosa Então se eu tô planejando streamar e fazer uma mega maratona jogando Eu preciso da melhor internet E a Team Live é a melhor internet hoje A Team Live é a internet, manda a live da Team Ela é fixa, ela é a internet pra sua casa E cara, a internet já tá sendo mega premiada A Team Live é premiada, por exemplo, pelo Netflix Como a melhor internet pra você assistir seus filmes e séries E desde que eu assinei a Team Live Eu honestamente tô premiando ela Como a melhor internet pra você que gosta de games Um Team Live você consegue jogar sem travar, com estabilidade E é importantíssimo pra desempenho A gente sempre fala de desempenho aqui, do mouse, do teclado De como tudo isso é importante E a internet entra nessa parada de como é importante você dar um tiro e a bala pegar Porque se a internet é ruim, a bala não pega, tá ligado? É muito importante para o seu desempenho na hora que você vai jogar Ele serve 35 a 90 megas de velocidade pra sua casa Então agora vem a hora da decisão Qual o jogo que eu vou jogar nessa nossa maratona Team Live Esse desafio que vai ser com vocês Mande aí nos comentários se vocês querem que eu jogue FIFA 18 Ou se vocês querem que eu jogue Rainbow Six Siege com vocês Aí é só mandar nos comentários o jogo que você prefere E nós vamos jogar juntos e vai ser muito irado Eu tô muito ansioso, então eu queria agradecer a Team por esse convite E se você quiser saber mais sobre o Team Live Vai ter no topo da descrição o site Vambora pro nosso desafio?